Eu vou chorar É eu, você e ela, é ela, eu e você A culpa é do destino, o que é que eu vou fazer? Tem paciência, meu amor, tem paciência Tem paciência, meu amor, não chore não Fique sabendo que só vale a vida com você, querida, no meu coração Fique sabendo que só vale a vida com você, querida, no meu coração Eu vou chorar a vida inteira, eu vou chorar Só em pensar que nosso amor não pode ser Como o destino modifica nossa vida, meu amor, minha querida Não esqueço de você Por todo canto que eu vou, meu pensamento é só você E toda minha vida é lhe querer Por todo canto que eu vou, meu pensamento é só você E toda minha vida é lhe querer É eu, você e ela, é ela, eu e você A culpa é do destino, o que é que eu vou fazer? Tem paciência, meu amor, tem paciência Tem paciência, meu amor, não chore não Fique sabendo que só vale a vida com você, querida, no meu coração Fique sabendo que só vale a vida com você, querida, no meu coração Eu vou chorar a vida inteira, eu vou chorar Só em pensar que nosso amor não pode ser Como o destino modifica nossa vida, meu amor, minha querida Não esqueço de você Por todo canto que eu vou, meu pensamento é só você E toda minha vida é lhe querer Por todo canto que eu vou, meu pensamento é só você E toda minha vida é lhe querer É eu, você e ela, é ela, eu e você A culpa é do destino, o que é que eu vou fazer? Tem paciência, meu amor, tem paciência Tem paciência, meu amor, não chore não Fique sabendo que só vale a vida com você, querida, no meu coração Fique sabendo que só vale a vida com você, querida, no meu coração Fique sabendo que só vale a vida com você, querida, no meu coração